Chuvas no Nordeste 2025. Olá amigos, estamos voltando com a previsão da NOA, a última rodada do dia 31 de outubro de 2024, quinta-feira passada. Esta previsão é para janeiro de 2025, da agência climática talvez a mais respeitada no mundo inteiro, que é a NOA, agência climática americana, e dando muita chuva para o sul da Bahia, especialmente no sudoeste baiano, em janeiro de 2025, com chuvas de acumulado de 60 milímetros acima do previsto para o mês, ou seja, janeiro chovendo muito acima do normal, no sul do oeste baiano, no sul da Bahia, em torno de 40 milímetros de anomalia, incluindo o extremo sul da Bahia também, parte do norte da Bahia, com mais 40 milímetros, anomalia positiva, ou seja, somando-se a média do mês, mais 40 milímetros, no centro da Bahia, 20 milímetros acima do normal. Somente bem no norte do oeste baiano, que perde pouca coisa, em torno de 20 milímetros. Também tem chuvas acima do normal, o sertão central de Pernambuco, onde chega até 10 milímetros acima do normal. Para o mês de janeiro de 2025, houve mudanças, antes nós tínhamos praticamente todo o setor norte com chuvas bem acima do previsto, mais, essa última rodada, o tempo é dinâmico, vai mudando e as conjunturas vão mudando para as previsões. Então, nesse momento, nós temos dificuldades com chuvas no litoral norte, vejam, provavelmente pelo não aquecimento, ou talvez esfriamento das águas do Atlântico Sul, pode ser isso o motivo, nós temos a linha equatorial, mais equatorial, com chuvas abaixo da média histórica para o mês de janeiro de 2025. Rio Grande do Norte, sertões do Rio Grande do Norte, perde 20 milímetros, o Ceará, centro, sul, parte do noroeste, perdendo 20 milímetros. Todo o litoral norte e nordestino, perdendo entre 40 e 60 milímetros, mais, as perdas de 60 milímetros, são no Norte do Maranhão. Sertões do Ceará, perde 20 milímetros, o Piauí, perde na média 20 milímetros, perdendo mais na região de Picos, 40 milímetros. Todo o Norte do Maranhão, perde em torno de 40 milímetros, região central, outras regiões, perdendo 20 milímetros, sul do Piauí, perde 20 milímetros também. Litoral norte da Bahia, perde entre 20 e 40 milímetros, sul de Segipte, 20 milímetros, a perda, litoral de Alagoas, 20 milímetros, litoral Rio Grande do Norte, o Leste, Paraíba e Pernambuco, perde um pouquinho mais, 40 milímetros. A Grestes, da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, perdendo entre 10 e 20 milímetros. Sertão Paraibano, a parte mais ao sul, dentro da normalidade, para janeiro, a parte mais ao norte, Catolé do Rocha, região, perdendo em torno de 10 milímetros. Esta é a situação para janeiro de 2025. Vamos mudar agora para fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025, que nós vemos a Amazônia ganhando bastante chuva, força e deve em algum momento chegar ao Nordeste. Para o mês de fevereiro, nós temos chuvas acima da média histórica, de até 40 milímetros pelo centro-norte e centro do Maranhão, centro-norte do Piauí, em torno de 10 a 20 milímetros, uma faixa que se estende pelo Noroeste até o Norte do Ceará, entre 10 e 20 milímetros acima da média histórica, muita chuva no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, Rio Grande do Norte, em torno de 20 milímetros acima da média histórica, sertão central ganhando 10 milímetros. O restante do Rio Grande do Norte, os sertões, dentro da normalidade para o mês de fevereiro. As perdas estão concentradas na parte mais ao sul, para leste, ao sudeste da região. Perde muito a Bahia, em torno de 40 milímetros, em quase todo o território. O Oeste-Bahiano perde um pouquinho mais, entre 10 e 20 milímetros. O Segepe perde 40 milímetros em todo o território, neste momento, pela previsão desta rodada. A Grécia e Sertão de Alagoas, perto de 40 milímetros. A Grécia e Pernambuco, perde entre 20 e 40 milímetros. Sertões pernambucanos, mais oeste, 40 milímetros abaixo da média. Região central, 20 milímetros abaixo da média. Sertão Paraibano, perde entre 10 e 20 milímetros. Sul do Ceará, perde até 40 milímetros. Sudeste do Piauí, em torno de 20 milímetros abaixo da média histórica. Sul do Maranhão, dentro da normalidade. Extremo Sul do Piauí também, dentro da normalidade. Mês de Fevereiro de 2025. Litoral Norte, claro. Litoral Norte, Maranhão só tem Litoral Norte. Encontro com o Oceano Atlântico. Abaixo da média histórica, variando entre 10 até 40 milímetros, abaixo da média histórica. Também, o Norte do Piauí perde em torno de 10 a 20 milímetros. Extremo Noroeste do Ceará, perdas de 10 a 20 milímetros para o mês de Fevereiro de 2025. Já para o mês de... O mês de Março, vamos ver aqui. Mês de Março, melhora em todo o Nordeste, praticamente. Aí nós temos o mês que mais chove nos sertões nordestinos. Rio Grande do Norte, com chuvas acima da média histórica, em torno de 20 milímetros, no Norte, no Leste, no Centro. Somente o Sul, o Ceridó e o Alto Oeste Potiguar, dentro da normalidade. Paraíba, praticamente todo dentro da normalidade. Mês de Março, uma boa notícia, porque é o mês que chove mais, então vai ser normal. O Pernambuco, muito boa notícia para Março. Extremo Oeste ganha até 40 milímetros, Sertão, Oeste. Sertão Central ganha 10 milímetros, Litoral e Agreste 10 milímetros. O Agreste ali próximo ao Sertão e parte do Sertão Central, dentro da normalidade. Alagoas, normalidade, a ganho de 10 milímetros. Segipe, Sertão ganha 10 milímetros, Litoral dentro da normalidade. A Bahia, praticamente toda, acima da média histórica, com exceção do Oeste Baiano, especialmente ao Sul, que pode perder até 20 milímetros. Norte da Bahia, Nordeste Baiano ganha 20 milímetros, acima da média. Parte do Norte, dentro da normalidade. A divisa ali com o Sul do Ceará ganha também, no centro da Bahia, 20 milímetros. O Piauí todo, acima da média histórica. No centro do Piauí ganha 40 milímetros, acima da média histórica. E aí é a vez do Maranhão ter muita chuva, exatamente pela chegada dessas chuvas que vêm da Amazônia. Vejam, o centro-oeste do Maranhão tem ganhos de 60 até 80 milímetros, acima da média histórica, próximo à região de Imperatriz. O Maranhão todo ganha chuva, com exceção do extremo Nordeste, que fica na normalidade, com tendência de perder 10 milímetros. Noroeste do Ceará perde 10 milímetros. O Ceará, o restante, chova, muita chuva pelo Ceará. Então, mês de março, um de mês muito bom, com exceção do Oeste Baiano. Mais ao Sul, o restante, com muita chuva, dentro da normalidade. Também pequenas perdas no Noroeste do Ceará. Norte do Piauí, normalidade. Nordeste, bem extremo do Maranhão. Mês de fevereiro, mês de março, março de 2025. Vamos ver o mês de abril. Mês de abril também, muito bom no Nordeste, especialmente no Norte. Rio Grande do Norte, no mês de abril, é um mês que ainda chove bem. Nós temos chuvas acima do normal, 40 milímetros. Paraíba, chuva acima do normal, 40 milímetros. O Pernambuco todo, acima da média histórica, especialmente o litoral, o Agreste e Sertão Central, que ganha 40 milímetros. O Sertão Oeste, ganha 20 milímetros. Norte da Bahia, muita chuva. Parte do Nordeste Baiano, entre 40 e 20 milímetros. Também chove muito em Alagoas, 40 milímetros acima do normal. Segipte também, muita chuva. O Oeste Baiano, volta a ter muita chuva acima do normal, 20 milímetros. Somente o extremo Sul da Bahia, perde 20 milímetros. Sertão Central Baiano, normalidade. Ceará, muita chuva pelo Norte, Centro-Norte e pelo Sul. Centro-Norte e Norte ganham 40 milímetros, inclusive o Noroeste do Ceará, que foi um pouco seco nos outros meses anteriores. Piauí, acima da média histórica, mais para o Norte, 40 milímetros acima da média histórica, incluindo a capital, Teresina. O Sul, entre normal, até 20 milímetros. Maranhão, inverta a situação, muita chuva pelo Norte, especialmente o Noroeste, 60 milímetros acima do normal, mês de abril. Centro-Norte, 40 milímetros acima do normal. Região Centro, entre 20 e 10 milímetros acima do normal. Extremo Sul do Maranhão, normalidade. Oeste Baiano, 20 milímetros acima do normal, como já falamos. Então, o mês de abril promete muitas chuvas no Nordeste. Terminamos 2025, nós vamos agora voltar para o mês de novembro de 2024. Olha só, a previsão para novembro deste ano, o mês que nós estamos vivendo, é um mês difícil para o Nordeste. Especialmente o Maranhão, que perde 40 milímetros abaixo da média histórica. O Piauí também, 40 milímetros. O Oeste Baiano, Central e Norte, 40 milímetros abaixo da média histórica. Perde um pouco também o extremo Oeste, Pernambuco. Extremo Sudoeste do Ceará, 40 milímetros. Parte do Nordeste Baiano, 40 milímetros abaixo do normal. Outra região, 20 milímetros. Norte da Bahia, 20 milímetros. Centro da Bahia também. Partes do Sul, extremo Sul da Bahia, perdendo entre 40 e 20 milímetros. O Oeste Baiano, parte Sul, normalidade, até 10 milímetros acima da média histórica. Alagoas e Segipte, perdem em novembro entre 20 e 10 milímetros. O Sertão Central, Pernambucano, perde entre 20 e 10 milímetros. O Agreste, litoral, perde 20 milímetros. Paraíba, fica um pouco mais seco do que o normal, em 10, 20 milímetros. E o Grande do Norte, praticamente normal. O Região do Pau dos Ferros, Caicol, perdendo 10 milímetros. Norte do Ceará, normalidade, para o mês de novembro. Centro Sul, perdendo até 20 milímetros. Então, um mês difícil para novembro. E ainda mais difícil, dezembro. Dezembro de 2024, muito difícil, muito difícil o mês para o Maranhão. Perde até 80 milímetros o Maranhão. Já é um mês que chove bem, mas vai chover, claro que vai chover, mas abaixo da média, em até 80 milímetros, pelo centro, norte e até parte do sul do Maranhão. O Piauí, região do Teresina, também perde 80 milímetros, infelizmente. Centro-norte, centro do Piauí, 60 milímetros abaixo da média histórica. Sul do Piauí, perde 20 a 40 milímetros. Ceará, perde em torno de 40 milímetros. Rio Grande do Norte, sertão, 20 milímetros abaixo da média, para dezembro. Ou seja, praticamente não chove, por esta previsão, não chove em dezembro no Rio Grande do Norte. Claro que chove sereno, mas bem abaixo da média histórica, perde 20 milímetros. Sertão Paraibano, perde 20. Extremo-oeste, sertão-oeste de Pernambuco, perde até 40 milímetros. Sertão-central e parte do Agreste pernambucano, perde 20 milímetros. Pouca chuva também no litoral leste do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e Norte da Lagoas, perdendo 40 milímetros. O Agreste-sertão-alagoano perde 20 milímetros. Segipe perde 20 milímetros em todo o território. Ganhos, nós temos somente no centro da Bahia, até 40 milímetros acima do normal. Região de Vitória e da Conquista também chove bem acima da média histórica, 20 milímetros. O Oeste-Baiano perdendo entre 20 e 10 milímetros. Então, mês de dezembro difícil. E aí nós entramos, vamos repassar o que a gente já viu, janeiro de 2025. Janeiro de 2025, bom na Bahia, mas difícil para o Norte. Fevereiro, aí inverte. A Bahia perde muito, Pernambuco, Alagoas e Segipte, Sudeste do Piauí, Sul do Ceará, Sertão, Paraibano. A parte Norte ganha mais. Março, muito bom para o Nordeste todo. Em torno de 20 a 40 milímetros acima da média histórica. E para fechar, abril de 2025, um excelente mês para o Nordeste. Em todo o Nordeste, acima da média histórica, no Norte. No centro, praticamente, um pequeno aumento. E só perde no extremo sul da Bahia, até 20 milímetros. Por enquanto é isso. Nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Nós estamos sempre atualizando as rodadas. Esta é a última, de 31 de outubro de 2024, da NOA Agência Americana. Todas as semanas fazemos vídeos, às vezes, dois vídeos, três, para nós mostrarmos. Esta é uma previsão, não é chuva. É previsão, é um direcionamento para que as pessoas vão acompanhando e se acostumando com a tendência das chuvas. Um forte abraço a todos. Um feliz final de semana e até o nosso próximo encontro.